The Killing Vault, que é o drama de 2023 com 12 episódios, estrelado por Park Hedin, Park Sun-woo e Linzion. O drama foi adaptado de um conhecido webtoon do mesmo nome, serializado no Cacau Webtoon e Cacau Peixe. O drama também está disponível no Amazon Prime Video. O drama The Killing Vault segue uma figura misteriosa com o pseudônimo de Ketal, um homem misterioso que questiona o sistema de justiça e que toma a lei em suas mãos e mergulha fundo no jogo da pena de morte. Para dar penas de morte a criminosos que cometem crimes hediondos, mas de alguma forma fogem da punição da lei. Ele conduz uma votação sobre o povo coreano com mais de 18 anos, que é enviada uma enquete por meio de mensagens de texto, onde se os resultados forem maiores que 50% para a punição de morte, o homem mascarado chamado Ketal decide se deve matar certos criminosos cruéis e em seguida começa a assassiná-los com base nos resultados. Matará os infratores que evitarem penalidade com a ajuda de brechas no sistema. Apesar de sua fama, sua identidade é desconhecida. Enquanto isso, a polícia corre contra o tempo para conseguir desvendar a identidade de Ketal, perseguição que acaba envolvendo três pessoas. Na visão de Ketal, se uma pessoa foi condenada por uma sentença absurdamente leve, em comparação com as violações cometidas, ele tem que agir com o propósito de fazer o mundo melhor com suas próprias mãos. Pois os métodos imorais de conduta dos criminosos fazem com que a sensação de falta de propósito que as pessoas têm com o resultado dos problemas que experimentaram nas mãos de criminosos. Park He-jin interpreta o personagem Kim Ho-chan, líder da equipe de investigação, em uma unidade provincial de Seul. Ele só se preocupa com sua carreira na agência de polícia. Park Sun-won, como Won-suk-joon, ele costumava ser um famoso jurista, mas matou um criminoso que atacou sua filha de oito anos. Porém, depois de cometer o crime, ele se entregou à polícia. Agora, ele está na prisão e é chamado de professor pelos outros prisioneiros. Lin-joon interpreta Choi-hung, um policial que trabalhou no Cyber Safety da Agência de Polícia Metropolitana de Seul por cinco anos. Shin-joon-gun, como Choi-joon, um policial veterano já com 20 anos de carreira e parceiro de Mo-chan. Go-gyon-hung, como Kim Jordan, colega de Han, que é inspetor do Cyber Safety. Oh-hane, como Kang Yo-jin, um policial e ex-atleta nacional de Taekwondo. Ko-do Han, como Bang Se-jei, um membro da sede de investigação especial. Ko-do Han, como Bang Se-jei, um policial e ex-atleta nacional de Taekwondo.